Este deve ser o dia mais triste da minha vida, chamei você aqui hoje por causa de umas más notícias, eu não poderei te encontrar mais por causa de minhas obrigações e dos vínculos que você tem, nós encontramos aqui todos os dias, e já que hoje é o nosso último dia juntos, eu quero que abraçar só mais uma vez, quando você se virar e for embora, não olhe para trás, eu quero lembrar de você assim, vamos apenas nos beijar e dizer adeus.